A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. Em resposta à solicitação da Lagoa TV, através da Assessoria de Comunicação da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a diretora regional do Campo 7 da instituição, Thais Scaglione, disse que o ato dos alunos da UERCS é uma atividade pacífica e que os alunos estão no direito de se manifestar. Eles querem, assim como a direção, mais cursos para a unidade e o fortalecimento da região. A diretora afirmou ainda que, no dia 31 de março, a reitora da universidade esteve na unidade de TAPES e conversou com a comunidade acadêmica. Já na semana em que os alunos fizeram o manifesto, a reitora não teve agenda para comparecer na unidade para uma nova conversa. Mas poderá, no dia 5 de maio, quinta-feira, conversar com os alunos através de solicitação. Durante a semana, cerca de 20 acadêmicos da UERCS ocuparam o campus da unidade de TAPES e permaneceram acampados, reivindicando um novo curso na área de Ciências Humanas, chamado de Administração Rural e Agroindustrial, que ainda não foi aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade. O vice-presidente do Diretório Acadêmico de TAPES, Ederson Gustavo, disse que a solicitação para conversar com a reitora foi deliberada no dia 22 de abril, dia anterior ao fechamento da agenda, e que, mediante conversa com a reitora, ela teria sinalizado a possibilidade de vir a TAPES. Como a votação para o curso acontece nesta segunda-feira, 2 de maio, os acadêmicos acreditam que não haverá aprovação, uma vez que houve um parecer técnico da Superintendência de Planejamento da Universidade, constatando que não há viabilidade do curso em TAPES. O vice-presidente do Diretório Acadêmico disse ainda que não há interesse de conversar com a reitora no dia 5 de maio, uma vez que a data é posterior à votação sobre o curso. Na segunda-feira, os acadêmicos devem ir até o gabinete da reitora para acompanhar a votação dos conselheiros. Legenda Adriana Zanotto